Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5071 de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 31 de 21, que determina e promove a incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste pela Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emenda de educação favorável com emendas, ciência e tecnologia favorável, servidores públicos favorável com emendas da Comissão de Educação, de cultura favorável com as emendas da Comissão de Educação, com voto em separar e o contrário do deputado Luiz Paulo. De orçamento favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Valdeia Carneiro, Flávio Serafini, Eleomar Coelho e Márcio Pacheco. Pedendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Educação, Ciência e Tecnologia, servidores públicos, cultura e orçamento às emendas de plenário. Questão de ordem do deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu queria solicitar a V. Exª, acho que é um projeto que ainda precisa ser mais debatido, e queria, em nome da liderança de governo, solicitar a V. Exª, que retira o projeto da pauta. A presidência defere pedir a V. Exª, mensagem do governo, e nós temos feito isso, quando a mensagem é do governo e o líder pede, a gente retira, quando é do próprio autor, da mesma forma. Ok? Presidente. Deputado Luiz Paulo. Veja que a oposição não obstaculou, apesar do momento ser interessante de votar, porque a regra da Casa, em qualquer projeto do Executivo, o líder do governo tem autoridade para pedir a retirada de pauta. Só fiz falar, falei, mais do que o regimento, é a tradição que a gente costumou aqui. A tradição, por isso não estamos discordando, e espero que o governo faça uma profunda reflexão sobre o tema, porque não é possível que o Parlamento adicione no seu currículo a extinção da UELS. Obrigado, presidente. Vamos à pauta, ao final da pauta eu concedo pela ordem. Ok? Então está retirado de pauta o projeto de lei 5071 de 21. Anuncio em regime de urgência e discussão única do projeto de lei 5053 de 21, de autoridade dos deputados André Siciliano e Márcio Pacheco, que regulamenta o inciso segundo do artigo 24.1 do decreto-lei 667-2 de julho de 1969, acrescentado pela lei 13.954-16 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os requisitos para ingressos de militares temporários voluntários na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para o quadro de oficiais da saúde, praças e especialidades de saúde das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos, segurança pública e a saúde de polícia, de saúde e de orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Luiz Paulo, Luiz, por favor. Márcio, PL, V. Exª está, não poderá emitir parecer. Deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputado Chico Machado, deputado Chico, você pode... Deputado Luiz Paulo. Senhor Presidente. Senhor Presidente. Ô Chico, o Chico Machado, o Luiz, Chico, o Luiz, o Luiz Paulo está com parecer de autoria do governo, ele vai emitir parecer com as emendas aqui, pode ser? Sim. Senhor Presidente. Obrigado. Saudade, V. Exª. Senhor Presidente. PL 5.053, de 21, de autoria de V. Exª, e do deputado Márcio Pacheco, que regulamenta o inciso 2º do artigo 24I, do Decreto-Lei 667, de 69, acrescentado pela Lei nº 13.954, de 19, que dispõe sobre os requisitos para o ingresso de militares temporários voluntários da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O parecer, ele está em discussão única, é pela constitucionalidade da matéria. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Segundo da pauta. Favorável. Comissão de Segurança Pública e Ação de Polícia. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Depois vem aqui. A Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor Presidente. É aí? Aí agora. Senhor Presidente, parecer favorável. Parecer emitidos, os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que queira discutir, a Presidente de Proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido é assim emendado. Projeto de Lei 1555A, de 19 de Autoridade Deputada da Enfermeira Rejane, que dispõe sobre atendimento integral à saúde da pessoa surda nas unidades de saúde privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Senhor Presidente. Tem uma emenda. Eu queria conversar com o deputado Rodrigo, que é uma emenda até esquisita. Não entendi direito. Mas queria conversar com o deputado Rodrigo para a gente ver se consegue avançar com o projeto. O deputado Rodrigo está aí? Presente? Acho que não, não é? Ah, então está. Então segue o barco. É, isso que eu ia pedir, senhor... Não havendo mais quem queira discutir, encerrando a discussão, o presidente... Pode voltar. ...receber uma emenda e retorna às comissões. Não, volta a semana que vem. Obrigada. Projeto de lei 4526A de 21 de autoria de deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir um calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro de Estadual de Mulheres e Meninos na Ciência, ser comemorado anualmente no dia 11 de fevereiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em primeira discussão, o projeto de lei 185816, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 7105 de 16 de novembro de 15, fica criado o sistema cicloviário do Estado do Rio de Janeiro como incentivo ao uso de bicicleta para transporte, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Pareceres da Comissão de Constituição, pela condicionalidade, com emendar. De transporte favorável com a emenda da CCJ. Defesa do Meio Ambiente favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Zeidã e Sérgio Fernandes. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, para discutir. Presidente Democrático André Siciliano, deputadas e deputados. Vejam, em 2015, há seis anos atrás, eu aprovei uma lei criando o sistema cicloviário como incentivo ao uso de bicicleta. Então, essa lei tem seis anos. Uma lei importante trata do sistema cicloviário, bicicletários, ciclofaixas, ciclovias, o conceito de integração, bicicleta, barca, bicicleta, trem, metrô, ônibus. Muito bem. Passado um ano, em 2016, eu entrei com um projeto de lei, que é esse que está na pauta de hoje, que aperfeiçoa a lei que eu tinha aprovado no ano anterior. Criando condições, porque as pessoas se queixavam que não conseguiam entrar com a bicicleta no trem ou ter um bicicletário perto das barcas ou perto de um terminal de ônibus. Então, a gente fez uma lei, inclusive consultamos, porque tem horários de pico, que é mais difícil entrar com bicicleta. Então, a gente determinou os horários de não pico para poder ter um vagão com bicicleta ou uma área das barcas ou um bicicletário, no metrô, um bicicletário, no trem. Muito bem. Esse projeto de lei tem cinco anos. A gente está votando agora um projeto que já tem cinco anos e que aperfeiçoava uma lei que tem seis anos. A gente está em cima da lei, com cumpra-se. Em alguns lugares se fizeram realmente as ciclovias, as ciclofaixas. Em outros se construíram bicicletários, em outros não. Mas esse projeto continua válido, porque muitos não têm bicicletário, muitos espaços das barcas teimam em cobrar pelo transporte de uma bicicleta, mesma coisa no trem, e mesmo num vagão específico para isso. Então, é por isso que eu peço o apoio a esse projeto e agradeço a todos. Ainda mais em momentos que a gente tem de diminuir as emissões, a bicicleta, como meio de transporte, não usa combustível fóssil, não emite CO2. O Brasil assumiu compromissos ousados na COP de Glasgow agora. Então, é bom a gente pedalar mais e emitir menos nos combustíveis fósseis como o diesel e a gasolina. Obrigado a todos. saudações ecolibertárias e planetárias. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução 732-2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, concede medalha tiradente o respectivo diploma ao doutor José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho. Precisa da comissão de normas internas e proporções externas favoráveis. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 791-21, de autoria do deputado Alana Passos, concede a medalha tiradente o respectivo diploma ao terceiro sargento PQD Ivan Romualdo Ferreira. Precisa da comissão de normas internas e proporções externas favoráveis. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Só um informe. Ontem debatemos aquela questão do projeto da PM, da proteção social. O deputado Luiz Paulo havia questionado sobre a questão da paridade. Então, quero mais uma vez certificar e garantir com tranquilidade que será inserido no texto a garantia da paridade como encaminhado aqui por vossa excelência. E nem precisa ser a minha emenda, a primeira. Não, será... Não, não. Será... A glutina dos demais parlamentares. Está bom, presidente. Inclusive, justamente com o parecido deputado Luiz Paulo. Está bom, presidente. Projeto de resolução 791, com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 80621, de autoria das deputadas Zeidã e Mônica Francisco. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao Bar do Omar. Pare-se da comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Indicação legislativa número 39421, de autoria do deputado Giovanni Ratinho. Solicita ao serendido, senhor governador do estado do Rio de Janeiro, a implantação do programa Bairro Seguro nos bairros Parque Araruama, Parque Tietê, Parque Novo Rio e Venda Velha, no município de São João de Militi. Aparecida a comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Bruno Dauário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, nesse como estão aprovados, vai a comissão de indicação legislativa. Presidente, boa tarde. Vossa Excelência não olhou para o plenário e eu votei, levantei minha mão para votar a abstenção no projeto anterior. Projeto de resolução Bardomar. Eu, abstenção. Vou levar a Vossa Excelência lá para conhecer. Lá tem vinho. Não vou atender o convite. Lá tem vinho. Obrigado. Então, projeto de resolução 806, abstenção, deputado Samuel. Samuel, você vai gostar. Eu levo o deputado Samuel também, presidente. Projeto da Ordem do Dia, de acordo com o parágrafo terceiro, do artigo 47 do Regimento Interno. Boa, Zeidã. Em tramitação ordinária, em votação, primeira discussão, projeto de lei 4634, de 21, de autoridade da deputada Renata Souza, que institui o programa de acolhimento em saúde mental para a juventude das favelas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável com emendas da CCJ. De saúde favorável, de defesa dos direitos humanos e de cidadania favorável, de orçamento favorável. Relatório de deputado Márcio Pacheco, Alana Passos, Marta Rocha, Dani Monteiro e Márcio Pacheco. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, de saúde, de defesa dos direitos humanos e de cidadania e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 5, 6 e 7, favorável com sub-emendas as emendas 13 e 14, favorável com sub-emendas aglutinativas as emendas 1 e 12, favorável com sub-emendas aglutinativas as emendas 4 e 9, prejudicadas as emendas 2 e 11 pela emenda 1 da CCJ, emendas 3 e 10 pela emenda 2 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Que a presidência defere. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Ferreira, Félix. Deputada Rosane Félix. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ, nos termos do substitutivo. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. No mérito favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Quais os pareceres sobre as emendas emitidas? Há sobre a mesa, requerimento de destaque, quatro destaques. Pergunto à vossa excelência. Deputado Márcio, há possibilidade de convergir em relação aos destaques? Senhor presidente, já conversei com o líder do governo. Vamos retirar os destaques propostos, porque entendemos, inclusive, senhor presidente, que nós, cumprindo com o compromisso do governo de regulamentar esse projeto, retiramos o destaque. Importante dizer, senhor presidente, e fazer já a solicitação para que o senhor traga esse projeto de lei na próxima semana. A gente tem recebido inúmeras denúncias de crianças que têm se automutilado num processo de adoecimento mental. Então, esse é um projeto que vem na luz de um pedido de socorro das nossas crianças e adolescentes das favelas e periferias do Rio de Janeiro. Obrigada. Estão retirados os destaques. Em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 14.5.2 de 2019, de autoria do deputado Valdeci, da Saúde e Marcelo Cabeleireiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviços públicos de transporte ferroviários, metroviários e aquaviários viabilizarem meios para que as pessoas com deficiências auditivas consigam identificar os horários das composições. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Chico Machado. Dependendo de pareceres das comissões de pessoas com deficiência, transporte, economia e orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputada Franciane Mota. Favorável. Favorável. Ok. Favorável emitiu o Marcelo. Pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Quinoploch. A enfermeira se encontra. Presidente, projeto de lei 1452-2019 do deputado Valdeci da Saúde, Marcelo Cabeleireiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas, concessionárias de serviços públicos, de transporte, ferroviário, metroviário e aquaviário, viabilizarem meios para que as pessoas com deficiência auditiva consigam identificar os horários da composição. Esse projeto é muito importante. Na realidade, a gente não tem no estado do Rio de Janeiro nada que faça com que as pessoas que têm deficiência consigam escutar lá da plataforma qual é o trem que está naquela... em qual local ele vai parar. Então, é muito importante. O projeto é... o nosso parecer é favorável com louvor a esse projeto dos dois deputados. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canelo. Deputado Luiz. favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira, retornem em segunda discussão. Projeto de Lei nº 2891, de 20. De autoria dos deputados Dani Monteiro, Mônica Francisco, Renata Souza, Flávio Serafim, Eleomar Coelho e Valdeque Carneiro. Institui o programa permanente de enfrentamento ao racismo nas escolas e das outras providências. Penei de pareceres nas Comissões de Constituição, Justiça, de Combate à Discriminação e Precisofeitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, Educação, Cultura, Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública, Ação de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio. Parecer pela Constituição com emendas, senhor presidente. Pela Comissão de Combate às Discriminações, deputado Carlos Mink. Presidente, só para confirmar aqui, só para confirmar aqui, nós estamos falando do projeto... Espera aí, eu estou em dúvida qual é o projeto exatamente, presidente. O projeto é o projeto do número 2891 da página C da ordem do dia. Tá, espera aí. Então, acompanhamos a CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado... Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Cultura. Deputado Eliomar Coelho. Presidente, acompanha a CCJ. Acompanho a CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Dani Monteiro está impedida por ser autora. Deputado Carlos Mink. Carlos Mink. Acompanhando a CCJ. A presidência chama os trabalhos à ordem. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar. Vossa Excelência não poderá emitir porque Vossa Excelência é um dos autores. Não. O presidente, só um ponto, desculpe, posso refazer aqui. Deputado Chiquinho da Mangueira, pela Comissão de Cultura. Deputado Chiquinho da Mangueira. Aparecer pela Comissão de Cultura ao projeto de lei 2891 de 20. Está sem som, Chiquinho. Presidente, depois eu quero especificar meu voto. Está ok, Chiquinho. Meu voto não, meu parecer. Deputado Chiquinho da Mangueira. Só botou o sinal, então, de positivo ou negativo aí, deputado Chiquinho. Ok, favorável. Obrigado. Veio o som também. Deputado Carlos Mink. Não, presidente, é só o seguinte. Esse, nós fizemos emendas, como ainda está em primeira, nós fizemos emendas para que esse projeto modifique uma lei semelhante que já existe de nossa coautoria. A gente tem um programa de enfrentamento ao racismo. E esse projeto é bem mais amplo e acrescenta pontos que não estão na lei original. Como o deputado Márcio Pacheco falou em outras ocasiões, nós sempre, para não dar pela prejudicabilidade, nós colocamos as inovações desse projeto em relação à lei já existente. Mas como isso está nas emendas que nós apresentamos, nós, no geral, estamos dando. Claro, o projeto é bom, é positivo, é favorável, combate à discriminação, racismo nas escolas. Mas como existe uma lei semelhante anterior, as nossas emendas vão no sentido de modificar essa lei com toda a inovação e ampliação que esse projeto fornece. Era esse o esclarecimento. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado, delegado, Carlos Augusto. Boa tarde, presidente. Acompanhe a CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Há vendo o que ele queria discutir, a presente proposta recebeu 24 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 4670, de 21, de autoria dos deputados. Marta Rocha e Elianmar Coelho tombam o imóvel onde está situado o cinema Guaraci como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro por interesse histórico, artístico, arquitetônico e cultural. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Cultura e Assuntos Municipais. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. deputado Márcio. Deputado Márcio. Aparecer pela juridicidade, presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão ou em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados em primeira, retornem em segunda. Projeto de Lei 470721, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, as figuras do mestre de sala e da porta-bandeira, Mink Seusson, está ligado. Protetores dos estandares nas escolas de samba e das outras providências. Penelha de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cultura. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio. Parecer pela Constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Cultura, deputado Eleomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai aprovado em primeira, retornem em segunda. Pela ordem do deputado Alexandre Quinoplo. Obrigado, presidente. Presidente, hoje foi um dia muito importante para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Hoje foi celebrado mil presos da milícia, ou seja, mil milicianos presos. É engraçado que a gente ouviu, ao longo de alguns meses, que esse governo era um governo de milicianos. Infelizmente, alguns julgaram o governo por sua régua, já que tem. Muitos que defendem bandidos, que defendem facções, o governo não tem isso. O governo trabalhou duro e a Polícia Civil tem um número emblemático. Mil presos. Então, parabenizar o governador Cláudio Castro, que deu a possibilidade da Polícia Civil fazer esse trabalho. Que não economizou com recursos, que não economizou com estrutura e mais do que isso. Deu autonomia, através do secretário Alain Tornowski, para fazer esse trabalho de primeira. E aproveitar, presidente, também, parabenizar a Polícia Civil, que agora, dia 13 e dia 4, começam os testes do alerta PRI. Então, a gente, agora, no dia 13 e dia 4, os celulares receberão um SMS divulgando o alerta PRI. E a primeira criança desaparecida após essa data, também, mais de 3 milhões de celulares receberão, simultaneamente, um alerta, dizendo o nome da criança, o último local visto, a idade e também a foto, através de um link da Polícia Civil. Espero que demore muito. Apareceu uma criança, o alerta PRI, que precise dessa ferramenta. Mas, caso aconteça, a gente virá aqui dizer que deu certo, que o alerta PRI funcionou e que a criança apareceu. Mais uma vez, parabéns à Polícia Civil. Presidente, pela ordem, presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, quero, em primeiro lugar, parabenizar aqui, tive, referendando as palavras do deputado Kinooploch, tive no evento da Polícia Civil com o governador Cláudio Castro. Além do que o deputado Kinooploch traz a baila aqui, há algo que merece também o destaque, que é o seguinte. O discurso efetivo do governador Cláudio Castro, no sentido de dar a retaguarda jurídica necessária para que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal possa, efetivamente, trabalhar. A gente sabe o que aconteceu em algumas operações policiais recentemente, onde, mais uma vez, o policial é vilanizado, onde, por exemplo, o que ocorreu na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, a gente sabe que aqueles vagabundos que estavam ali escondidos no mato, camuflados, eles não estavam fazendo boa coisa. Então, é fundamental que o Poder Executivo, que essa Casa Legislativa sempre levante uma bandeira que saia a voz em defesa do policial que está cumprindo o seu dever, lembrando que a nossa polícia é a nossa última fronteira com o caos. Então, esse evento, além da questão alusiva ao número expressivo de prisões, a essa guerra permanente em prol de recuperar a parcela do Estado que está dominada por facções criminosas, pelo narco-terror, que tem uma bancada aqui nessa Casa que defende esse tipo de gente, é importante que o Legislativo, o Executivo se unam, como foi hoje, é o motivo da minha fala aqui, pela ordem de hoje, de parabenizar o governador Cláudio Castro, pela brilhante fala, pela forma intransigente de sair em defesa da polícia, da polícia civil, da polícia militar, da polícia penal e, consequentemente, da sociedade, lembrando que só se tem desenvolvimento econômico quando efetivamente se tem segurança pública, paz, e isso só se tem quando tem uma polícia forte e uma polícia com retaguarda jurídica. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Deputada Mônica e, em seguida, deputado Eurico Júnior. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, pelas nossas redes. Pela ordem dessa tarde é para ressaltar a importância da luta mundial contra a AIDS. Nós comemoramos, no dia 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A gente, daqui a pouco, vai distribuir o lacinho vermelho, que é o sinal mundial de luta e resistência. E esse momento é o momento da gente falar de prevenção. É importante que a gente garanta o tratamento, a política pública, que ela avance. Nós conseguimos avançar muito no Brasil nessa temática, com grupos importantes como o GAPA, a ABIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, o Fórum HIV AIDS, enfim. As políticas públicas de saúde precisam ser garantidas para essa população convivendo com o HIV. Essa data é uma data muito importante, alusiva a esse tema. E é uma forma de conscientizar a sociedade mundial em relação à doença. É possível viver com qualidade, com HIV. E essa data é instituída pela Organização das Nações Unidas, estabelecida pela Assembleia Geral da ONU, para que a gente possa avançar em campanhas, na disseminação de informação. Nós temos que garantir que o Sistema Único de Saúde, que é onde a maioria social busca orientação, acesso a medicamentos, tenha de fato o orçamento garantido, que a gente possa garantir o combate nas nossas periferias, nos lugares mais difíceis. E destaco aqui no Estado do Rio de Janeiro, a atuação do Grupo Pela Vida, que faz um trabalho fundamental. Então, que nesse dia primeiro, a gente lembre que é preciso garantir uma política pública de saúde efetiva no combate à disseminação do HIV. Sr. Presidente, eu recebi um ofício da FOSPERG, que é o Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado, aonde faz um pleito ao nosso governador, e eles aqui colocaram para todos os deputados estaduais, 70 deputados, o Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, FOSPERG, é um coletivo com mais de 50 entidades sindicais que lutam pela valorização de servidores estaduais e representa uma parte significativa de mais de 400 mil trabalhadores. Sendo assim, o Fórum vem, pelo presente ofício, solicitar a Vossa Excelência a apoio à luta dos servidores estaduais pelo abono natalino. Eu sou também servidor estadual, estou de licença sem vencimento, tenho duas matrículas de professor, para poder exercer o cargo de função de deputado. Os servidores da saúde, assim como da Polícia Militar, diversos outros servidores, nesse ano do Covid, tiveram um enfrentamento muito grande, um desgaste muito grande. Então, seria os profissionais da vigilância sanitária, das fiscalizações, os órgãos de justiça, as guardas, todos eles tiveram um ano difícil por causa da Covid. E o governo, graças a Deus, o governador Cláudio Castro, está para virar o ano com superávit financeiro. Então, nada mais justo que o governo olhasse para esses servidores estaduais, a maioria deles há anos e anos sem receber aumento, devido à condição do Estado, do refinanciamento da dívida pública. Agora, a saúde teve um grande, o plano de cargos e salários aprovados, foi muito importante. Então, eu queria deixar aqui o apelo ao nosso governador, para que ele estude com carinho a possibilidade do abono natalino a todos esses servidores que compõem o FOSPERG, que é o Fórum Permanente dos Servidores Públicos do nosso Estado do Rio de Janeiro. E queria contar com o apoio de todos os deputados para, junto nessa luta, sensibilizar o governador a poder ajudar esses servidores públicos. Muito obrigado. Pela ordem, seu presidente. Deputado Carlos Miki, em seguida, deputada Renata. Presidente Democrático André Siciliano. Eu resolvi fazer isso pela ordem, depois de ouvir as palavras da minha querida companheira Mônica Francisco. Mônica Francisco, que é vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa ao Racismo. Aliás, nós fizemos, nessa segunda-feira, um ato lindo, homenageando várias personalidades negras que se destacaram na cultura, na saúde, no empreendedorismo, na denúncia, na religião. Foi um ato muito emocionante. Mas, hoje, a Mônica Francisco falou da questão do dia da prevenção da AIDS e enalteceu entidades como a BIA e outras que defendem. Eu me lembrei, Mônica Francisco, de duas coisas importantes. Primeiro, eu li ontem, hoje, no jornal, várias matérias de cientistas dizendo que o Programa Nacional de Combate à AIDS está péssimo. O Brasil foi referência mundial nesse programa. E, por conta de pandemia e por conta de obscurantismo, o que aconteceu? As camisinhas distribuídas, preservativos, caíram para a metade. Os programas direcionados à comunidade LGBT praticamente foram deletados. Esse governo não gosta de tratar, não estou falando do governo estadual, do governo federal, não gosta de tratar desse assunto. O secretário estadual, não. Ele até apoiou a derrubada do veto do programa Rio sem LGBTfobia. Agradecia a ele, aliás, o secretário Matheus Quintal esteve presente no ato da segunda-feira da Comissão contra a Discriminação. Esteve na mesa conosco. Mas, então, voltando. O Programa Nacional de Combate à AIDS anda mal das pernas e nós podemos ter outra vez um surto de HIV. Bem, então, essa era uma observação, um alerta e uma denúncia. Mas, voltando ao que disse Mônica Francisco, poucos sabem, a primeira lei que eu fiz na minha vida, tem mais de 30 anos, foi uma lei pedida pelo Betinho. Foi a primeira lei do país que obrigava a testagem do sangue em relação ao HIV, antes dele ser transfundido num banco de sangue, numa bolsa de sangue. Foi a primeira lei que eu fiz, 87, a pedido do nosso querido e saudoso Betinho, Heberto de Souza. Bem, depois disso eu fiz uma outra lei pedido pela mãe do Cazuza, a Luciana Araújo. Uma criança foi desligada de uma escola aqui no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, porque era HIV. Então, eu fiz uma lei que está em vigor, que pune estabelecimentos que discriminem pessoas com HIV. A terceira lei foi a lei do passe livre para doença crônica e saúde mental, HIV, doença crônica. Então, garantiu às pessoas com HIV o passe livre para se cuidarem, se ressocializarem, terem suas consultas e poderem viver com dignidade. E assim, Mônica Francisco, muito bom lembrarmos da prevenção e muito bom enaltecermos as instituições que põem a cara tapa e lutam sempre por isso. O município do Rio fez uma lei mais generosa em relação à questão do passe livre para doença crônica e saúde mental. E nós fizemos um projeto que não foi votado ainda, que equipara o passe livre estadual ao passe livre municipal, ou seja, dá mais passes por mês, é mais solidário, mais generoso. E nós pretendemos que seja votado. Então, eram essas as considerações. Obrigado, presidente André Siciliano. Um abraço para minha querida Mônica Francisco. Olha só, nós precisamos ainda terminar uma pauta, uma sessão extraordinária, ela é longa. Só ia concordar com algo que eu ouvi do deputado estadual Carlos Minto. Parabéns, deputado Márcio. Você já concordou, parabéns, agora eu estou aqui na fila. Parabéns. Dá 20 segundos aí, seja uma dama. É isso, senhor presidente. Deputada Renata, breve, por favor, deputada. Serei muito breve. Hoje é o dia mundial de combate à AIDS e HIV, senhor presidente. E é fundamental dizer e já fazer o convite aos demais deputados e deputadas dessa casa, porque no dia 14 do 12, às 10 horas, vamos estar lançando aqui na Assembleia Legislativa a frente parlamentar de combate ao HIV e à AIDS, ao estigma e ao preconceito. Esse é um debate puxado pelo Fórum Estadual de Saúde e do Grupo Pela Vida. É importante dizer, senhor presidente, que em 2020, cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. 89% delas foram diagnosticadas. 77% já fazem o tratamento com antirretroviral. E 94% das pessoas em tratamento não transmitem o HIV por via sexual, por terem atingido a carga viral indetectável. Ou seja, há de se ter campanhas permanentes e há também formas das pessoas que vivem hoje com HIV e AIDS terem uma vida com dignidade humana. É isso, senhor presidente. Obrigada. Para encerrar, deputado Márcio. Eu só gostaria de ratificar e dizer que, de fato, verdadeiramente ninguém pode ser discriminado por ter HIV, ninguém pode ser discriminado por ter tuberculose, ninguém pode ser discriminado por ter ranceníase, enfim, ninguém pode ser discriminado por ter qualquer tipo de doença. E ninguém pode ser discriminado por estar saudável e não ter se vacinado. É por isso que o passaporte sanitário é um erro, porque ninguém pode ser discriminado por isso. Muito obrigado. Ainda mais a tratar, na ordem do dia mesmo, está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 1º de dezembro de 2021. Faltam sete dias para Nossa Senhora da Conceição. Deputada Marta Rocha, fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 6 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncia o redação final, indicação legislativa 375 de 21, de autoria do deputado Marcos Lemos, que solicita ao seletíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de um centro de fisioterapia no município de Itaúva. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em regime de urgência, em votação, em discussão, o único projeto de lei complementar 42 de 2021, de autoria do deputado André Siciliano, que regulamenta o artigo 226-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que institui o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, pareceres à Comissão de Constituição Justiça pela Constitucionalidade e Legislação Constitucional Cumprimentar e Código, favorável de Minas e Energia, favorável de Economia e Indústria e Comércio, favorável de Ciência e Tecnologia, favorável de Saúde, favorável. De Educação, favorável com emendas. De Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável. Defesa do Meio Ambiente, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores e Deputados, Márcio Pacheco, Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Célia Jordão, Valdeque Carneiro, Marta Rocha, Flávio Serafim, Coronel Salema, Gustavo Schmidt e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres à Comissão de Constituição Justiça, Comissão de Legislação Constitucional Cumprimentar e Código de Minas e Energia, de Economia, de Ciência e Tecnologia, Saúde, Educação, Segurança Pública, Defesa do Meio Ambiente e Orçamento. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. É a lei complementar 42. Nós acabamos de fazer um ajuste no texto. Então, quero propor, deputado Márcio, uma vez votado o substitutivo, a gente vai distribuir e a gente só vai publicar depois se tiver ok, está bom? Favorável, senhor... Presidente, o parecer é favorável com sub-emenda... Favorável com sub-emenda aglutinativa, as emendas 1 e 41, 38 e 54, 47, 48 e 63. Favorável com sub-emenda 3, 4, 29, 33, 61, 52, 36, 10, 12, 13 e 20. Favorável as emendas 2, 51, 19, 18, 11, 17, 46, 15 e 14. contrário às demais emendas e concluindo por substitutivo, aguardando a publicação e aí sim pedir forma final. A presidência defere pedido de vossa excelência? Não. Não, senhor presidente. Não foi feito pedido de forma final. Já podemos, então, pedindo forma final de redação, senhor presidente. A presidência defere. Pela Comissão de Legislação Constitucional, Complementar e Código, deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Eurico Júnior. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Pela Comissão de Minas e Energia, está sem som. Favorável, polegar. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Nós vamos acompanhar o parecer da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Nós vamos acompanhar o parecer da Comissão de Economia. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, mais uma vez, elogiar a iniciativa de vossa excelência nesse projeto, já que o Fundo Soberano é constituído pelo excesso de arrecadação estadual e que, sem dúvida nenhuma, vai estar voltado para o financiamento do desenvolvimento econômico e social, através de um incentivo à inovação, à atração da cadeia de investimento e também ao desenvolvimento regional como forma de fomentar a economia fluminense. Nesse sentido, o nosso parecer acompanha o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafine. Senhor Presidente, quero, em primeiro lugar, parabenizar a vossa excelência por essa iniciativa. O Rio de Janeiro é um estado que se encontra numa crise profunda e a gente precisa de investimento acontecendo agora. Então, eu entendo que o papel do Fundo Soberano é o papel de financiar políticas anticíclicas para que a gente possa romper com esse cenário de crise econômica e ter, de fato, um caminho de desenvolvimento com ciência, com tecnologia e essa regulamentação é fundamental. Então, o parecer que a gente traz é contrário às emendas 35, 38, 43, 45, 46, 49, 56, 57, 58, 59 e favorável às demais emendas, buscando consolidar esse perfil de um fundo que coloque a economia do estado do Rio de Janeiro para funcionar, que incorpore ciência, tecnologia num projeto de desenvolvimento com justiça social e a gente sai dessa crise econômica e social que a gente se encontra. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado o delegado Carlos Augusto. Como foi o CCJ, presidente? Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Carlos Bink. Presidente, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor Presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de lei complementar 42 de 2021. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafa. Declaração. Ao final, eu vou conceder declaração, eu vou conceder coautorias. Ok? Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5022 de 2021, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 9.223 de 23 de março de 2021, para incluir penalidades para quem fraudar o comprovante de vacinação. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável com emenda de segurança pública e assunto de polícia favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, delegado Carlos Augusto e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde e Segurança Pública e assunto de polícia, de orçamento, finanças, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio. Senhor presidente, pareceria favorável emenda 2, favorável com subemenda aglutinativa, emendas 3 e 4, e emenda da Comissão de Saúde, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Costa, cj. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo, por forma final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1384-A de 19, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que autoriza o Poder Executivo a conceder adnistir aos agentes penitenciários, excluídos os quadros de decorrência do ato administrativo disciplinário e punitivo. Questão de ordem, deputado Giovanni Ratinho. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência retirasse esse projeto de pauta, tendo em vista que recebeu emendas hoje, para que essas emendas voltassem ao texto original apresentado em primeira discussão no dia 18 de 1. E eu quero informar aqui que eu não estou pedindo para bandidos, para criminosos, eu estou pedindo para ex-funcionários que foram demitidos. Hoje eu presenciei vários fazendo vaquinha para comprar cesta básica para um desses ex-servidores. E nós sabemos que o nosso líder do governo, no qual eu tenho um grande carinho, Márcio Pacheco, me informou que esse projeto vai servir para parâmetros das outras duas PLs, a 1325 e a 1326. E se for um projeto autorizativo, nós sabemos que o governador vai sancionar o dia que ele bem entender. E nós estamos precisando de pressa nessa PL. Então eu quero pedir a Vossa Excelência que, se possível, retire de pauta para que possamos discutir novamente na CCJ. Presidente, defere e pedir a Vossa Excelência. Projeto de Lei nº 4595-A de 21, de autoridade do deputado Valdeque Carneiro e André Siciliano, que cria o programa incentivo à prática esportiva no sistema socioeducativo e da outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em primeira discussão, o projeto de Lei nº 16, de autoridade da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de marcação de exames, consultas para idosos nas unidades públicas de saúde e, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dentro do prazo máximo definido. Parecer da Comissão de Constituição, disse pela condicionalidade e assunto da criança e do adolescente do idoso, favorável de saúde, favorável de orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável. Deputado Max Lemos, Rosane Félix, Deodalto e Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Estão de ordem, presidente. Só para registrar que o deputado Rubens Bontempo está afastado por problemas de saúde, não sei se ele já apresentou a documentação, mas como está falta ali no painel, só para fazer esse registro público. Senhor presidente, é que eu estava distraído. O projeto de resolução 417 foi votado agora? Projeto? Projeto de resolução 417 de 2020. Ainda não. Será agora? Em discussão única, projeto de resolução 417 de 2020, de autoria da deputada Rosane Félix. Concede medalha tiradente ao excelentismo, senhor André Luiz Almeida Mendonça, ministro do Estado de Justiça e Segurança Pública. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação como pela abstenção do novo. Voto contrário da bancada do PSOL. Contrário do PSOL. Contrário, deputado enfermeira Rejane e... Abstenção, Carlos Mink. Valdeque Carneiro. E abstenção do Carlos Mink. Abstenção, Zaidan. Abstenção. Zaidan, abstenção. Marta Rocha, abstenção. Projeto de resolução 542, 2021, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede o prêmio Dandara para a Nazir Maria de Oliveira. Seu som está aberto, o Carlos Mink. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposição Externas, favorável, deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 742, 2021, de autoria do deputado, delegado Carlos Augusto, concede medalha tiradente e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Itor Vieira Ribeiro. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposição Externas, favorável, relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação com voto... Contrário da bancada do PSOL. Contrário, PCdoB, Valdeque Carneiro e abstenção do novo. Projeto de resolução 752, 2021, de autoria dos deputados Anderson Moraes e Charles Batista, concede medalha tiradente ao empresário Luciano Hang, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação com... Voto contrário. O presidente é o velho da Havan? Isso. Contrário. Contrário, enfermeira Rejane, PSOL, Valdeque. Contrário. Arnobim. Contrário, Siciliano e Marta Rocha. Mink também contrário. Luiz Paulo Contraco. Zaidan, abstenção. Zaidan, abstenção. Indicação legislativa 411 de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a criação do auxílio alimentação destinado aos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecida comissão de indicação legislativa, favorável com emenda. Relatou o deputado Eurico Júnior. Em discussão, havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecida comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam isso, como estão aprovados, vai à redação final ao final. Incluído na ordem do dia, de acordo com o terceiro do artigo 47 do regimento interno, interna e internação ordinária. em votação, em discussão, em capítulo de ordem do dia. Projeto de lei 45. Chico, o seu som está aberto, Chico Machado. Não, estou pedindo pela ordem, senhor. Pelo final, eu concedo pela ordem. É porque eu estou num lugar ruim de sinal, presidente. Então, diga. Eu queria só pedir ao senhor que quando o senhor abrir a coautoria para o Fundo Soberano, queria que o senhor me incluísse como coautor. Tá bom. Nós vamos fazer quinta, amanhã e depois, Itaperuna. Duas reuniões grandes. O que que foi? Nada, presidente. Só cheguei para a função. Tramitação ordinária e a aprovação, primeira discussão, projeto de lei 45.59, de 21 de autoria do deputado Ronaldo Alquieta, que implanta o Centro Parolímpico do Estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Pessoa com deficiência, favorável. Esporte e lazer, favorável. Assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. De orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marcelo Cabelereiro, Elton José, Eurico Júnior e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pessoa com deficiência, esporte e lazer, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para me de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, prejudicados emendas 1 e 4 pela emenda 2 da CCJ, emendas 2 e 5 pela emenda 1 da CCJ, emenda 3 pela emenda 3 da CCJ, concluindo por substitutivo. que a presidência defere. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputada Rosane... Ah, está aqui, Franciane. Favorável, presidente. Pela Comissão de Esporte, deputado Wellington José. Deputado Wellington José. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Acompanho a parecida da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Perdão, presidente, eu perdi a internet aqui, que recebi uma ligação. Eu me perdi. É o projeto de lei 4559, do deputado Ronaldo Anquieta. Quer aparecer? Aparecer? Vou votar com a CCJ, com o relatório da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Vai ser favorável. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em votação, discussão única, projeto de resolução 625, de 18, de autoria dos deputados Zeidã e Marcelo Freixo, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, prêmio Marielle Fran. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável. De combate às discriminações, preconceito de raça, cor, etnia e religião, procedência nacional, favorável. Defesa dos Direitos da Mulher, favorável. Da mesa diretora, favorável. Novos pareceres às emendas de plenário. Da Comissão de Constituição e Justiça, favorável. Com subemenda à emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Em plenário 2, de contrário à emenda de plenário 1, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável. Emenda 2, de contrário à emenda 1. Relatores, deputado Luiz Paulo, Flávio Serafim, Tia Ju, Enfermeira Rejane, André Siciliano, Carlos Mink e Renata Souza. Dependendo de pareceres das Comissões de Combate à Discriminações, preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, defesa dos direitos da mulher, mesa diretora, essa emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Discriminação, doutor Carlos Mink. Presidente, o projeto é realmente muito importante, muito relevante. A princípio, nós acompanhamos o parecer da CCJ. Eu não sei se há contradição em relação a isso. Parece que houve um certo consenso. Mas, a princípio, é favorável ao projeto e favorável à CCJ. ... ... ... ... Pela Comissão de Defesa e Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, V. Exª, pela ordem. Deputada Renata Souza. Comissão de Constituição e Justiça... Não, já deu o parecer. Não, o parecer é sobre as emendas. Pendendo de pareceres das comissões de combate à discriminação, por causa de raça, por etnia, religião e procedência nacional, defesa de lei da mulher e mesa diretora. Então, das emendas do CCJ já foram emitidas, ok. Deputada Renata. Presidente, estou presente. Perdão, deputada... Não, está aqui. Fazer discurso o quê, presidente? Não sei nem o que o senhor está falando. Nós estamos votando para pareceres emendas de plenário do projeto de resolução 625 de 18, para emitir parecer, deputada enfermeira Regiane. Presidente, é contrário a retirar a população negra, mulheres e pessoas LGBT. Então, o parecer da CDDM é contrário às emendas de plenário. Pela mesa diretora, deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputada Franciane Mota. Acompanhe-se, C.C.J. Os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça, os que aprovam nisso, estão aprovados. Em... Eu vou... A presidência vai chamar os trabalhos à ordem? Deputado Márcio, por favor. Deputado Márcio. 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 Presidente, nós chamamos os trabalhos à ordem, convido o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele é favorável com a emenda da Comissão de Justiça e a emenda de Plenário 2 e contrário à emenda de Plenário 1, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Então, em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça, com substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere. Os senhores que aprovam para a emenda da Comissão, aprovado, vai a promulgação. A presidência chama a atenção do plenário e concede coautoria ao projeto de lei cumprimentar 42 de 21, que regulamenta o fundo. Então, vamos escolher coautorias. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputada enfermeira, deputado Valdeck, Renata, Samuel Malafaia, Franciane Mota, Valdeci da Saúde, Wellington, doutor Deodalto, Célia, subtenente Bernardo, Carlos Mink, rainha da Zona Oeste, deputada Lucinha, Bebetão, Valdeci da Saúde, Daniel Librelon, Eliomar Coelho, deputado Chiquinho da Mangueira, Valdo César, Chiquinho da Mangueira, deputado Zeidã, deputado Zeidã, está melhorando, hein, Chiquinho? Está bem melhor. O som está aberto aí. Presidente, eu gostaria de abrir coautoria, o deputado Marcelo Freixo não está mais na casa, mas eu abro para coautoria, para quem quiser assinar o prêmio da Marielle Franco. Então, projeto de lei 625, do 18 coautorias, deputado, só pode ser quem era deputado, tá? André Ciliano, Eliomar, enfermeira, Valdeck, Flávio Serafim, infelizmente, nem você, Amorim, nem Márcio Galberto poderão ser coautores. Deputado Luiz Paulo também. Ao contrário, eu gostaria que V. Exª... Um instante, por favor, um instante. Obrigado, presidente. Obrigado. V. Exª terá todo o tempo para fazer as suas ponderações e as suas considerações. Bem, em relação ao projeto de lei cumprimentar 42, agradecer a todos e todas... Opa, Carlos Mink também, com o autor do Marielle. Marielle Mink. Não, então, há ainda uma pauta. Então, ao final, as declarações de voto. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em projeto... Em primeira discussão, o projeto de lei 3320 de 20, de autoria do deputado Brazão, concede ao Poder Executivo alterar os parágrafos 4º, 8º, 12º, 17º da cláusula 7º, e parágrafo 3º da cláusula 12 e a linha 11 da cláusula 13 do contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado do Rio de Janeiro, dependendo do parecer das Comissões de Comissão de Justiça, de Minas e Energia, de Economia e dos Comércios e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Comissão de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Não, a gente não está brigando, a gente está unido. Presidente, regimentalmente, presidente, Vossa Excelência me concede aqui, coisa rápida? Como é que é o nome? Qual é? Qual é? Ah, tá. Quero, 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 quero. Primeiro da página D. 3, 3, 20, deputado Pedro Brazão. Só para registrar a conta, não vou fazer discurso, não. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Está com o cabelo bonito, hein, Anderson? Chiquinho? Para emitir parecer, ok, favorável. Deputado Anderson? Oi, deputado Anderson. Deputado Anderson Moraes? Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Sim. É, primeiramente, só para o senhor consignar meu... Boa tarde. Boa tarde. Eu vou consignar o meu voto contrário no projeto 625 barra 2019, ok? 625 barra 2019, ok. É 2018. 625 2018, ok. Você está com o cabelo bonito. Foi o Marcelo Dino que indicou para você a... Deputado Anderson. Sobrou da barba do senhor. Quem indicou a tinta foi o Marcelo Dino ou foi o Chardo Batista? Oi, oi. Oi. Estou no plenário. Bebeto está rindo, mas Bebeto também está rindo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos... Senhor presidente, é que eu não emiti parecer. Sem tecnologia, não foi? Não, não. Não chamou pela Economia, não? Não. Deveria. Pela Comissão de Economia, deputado... É o 3320, não é isso? Pois é, presidente. Fiquei com uma dúvida nesse projeto, deputado Márcio. Porque, na verdade, por lei, o autor propõe alteração de cláusulas contratuais. De um contrato de concessão. Eu achei isso aí meio fora do comum. Eu tenho um parecer contrário a esse projeto. Acho que o formato não é esse. Então, sem prejuízo da intenção do autor, no mérito parecer favorável. É contrário. Ok. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e em votação. Os senhores que aprovam o permanente segundo estão em primeira. Aprovado vai e retorna em segunda. Projeto de lei 4996, de 21, de autoria do deputado Charles Batista, que dispõe sobre proibir a instalação, adequação e uso comum de banheiros públicos por pessoas de sexos diferentes nos estabelecimentos comerciais e locais de uso público, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Penelha de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, de economia e do comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Eu quero discutir, eu quero discutir, eu só falo, entendeu? Ninguém está falando, ninguém está falando nada. Para emitir e parecer pela comissão de Constituição, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu vou designar o deputado Rodrigo Amorim para emitir o parecer pela CCJ. Presidente, quero parabenizar o deputado Charles Batista, também apresentei um projeto similar e muito oportuno, em primeiro lugar, para a defesa das famílias dessa aberração defendida por essa turma. Veja só, senhor presidente, eu sou pai de uma menina de 11 anos de idade. Imagina ela frequentando o banheiro, se deparar com o negão do WhatsApp no mesmo banheiro que ela, simplesmente por conta de um devaneio, ele se acha mulher também. Então, essas aberrações, essas aberrações, senhor presidente, serão corrigidas pelo brilhante projeto do deputado Charles Batista, impedindo a pouca vergonha, restaurando a ordem e a moral. Portanto, o projeto é absolutamente constitucional, presidente. Voto em separado. Pela comissão de concessões do deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu voto pela inconstitucionalidade do projeto, pelo seguinte, ao contrário do que desejam os setores mais conservadores, a sociedade tem se movido. O Supremo Tribunal Federal legalizou, primeiro, a união civil homoafetiva. Depois, o casamento civil homoafetivo. E sobre essa questão específica dos banheiros, há uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, querer estipular normas específicas que regulamentem isso, de alguma maneira, evitando abusos, distorções, poderia caber. Mas o projeto em causa, ele, na verdade, só reconhece dois sexos. O sexo masculino e o sexo feminino. Isso é matéria vencida no Supremo há muito tempo. Então, essa questão, por exemplo, dos banheiros para transgêneros, etc., isso é matéria vencida. Então, esse projeto não pode prosperar por isso. São pessoas que não se conformam com o avanço da civilização de reconhecer todas as formas de sexualidade. Cabe verificação, cabe correção, cabe inibir excessos? Sim, não há dúvida. Mas esse projeto vai na contramão do que a legislação e o Supremo já definiram. Portanto, o meu voto divergente é pela inconstitucionalidade do projeto. Total e absoluta. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Marcos Pacheco. Acompanho o relator. 2 a 1. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, não vou levar a discussão para o mérito da matéria. Estou votando por hora na CCJ. O que diz o projeto de lei? Dispõe sobre proibir a instalação, adequação e uso comum de banheiros públicos por pessoas de sexo diferente nos estabelecimentos comerciais e locais de uso público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, invasão de competência, Postura Municipal. Inconstitucional. 2 a 2. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica Francisco. Presidente, eu vou acompanhar o voto do deputado Mink e o voto pela invasão de competência emitido aqui pelo deputado Luiz Paulo. E só chamar a atenção, não discutindo mérito, para que a gente pense que a gente também está discutindo aqui no âmbito do Parlamento a vida de pessoas, só para a gente não extrapolar o limite da humanidade. 3 a 2. Chico Machado está no online. Como vota, Chico? Eu voto acompanhando o parecer do relator, senhor presidente. 3 a 3. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, muitas vezes, legislar na esfera estadual não é fácil. Não é fácil. Porque a gente acaba incorrendo em superposição, às vezes, com a legislação federal e, às vezes, com a legislação municipal. É flagrantemente este caso. Esta é uma matéria de competência municipal, em geral, da competência específica do setor de posturas, das administrações públicas municipais. Por essa razão, sem entrar no mérito do debate, o voto, acompanha o voto divergente do deputado Carlos Mink nos termos do deputado Luiz Paulo. 4 a 2. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputado Enfermeira Rejane. Presidente, 4 a 3. Perdão, 4 a 3. Contrário. Enfermeira Rejane. Presidente, o voto da Comissão de Direitos da Mulher, o projeto é excludente e vai na contramão do que trata esta casa que prima pela democracia. Um banheiro unissex é um banheiro de uso coletivo que não é destinado a um público específico, sendo caracterizado seu uso por qualquer indivíduo, independente de seu sexo biológico e a sua identidade de gênero. São usados para fazer, satisfazer suas necessidades físicas, fisiológicas, básicas. Essa discussão é fundamentada na triste cultura de que pessoas LGBTs são potenciais agressores sexuais, inclusive a postura de pessoas que aqui me antecederam. São aliciadores e que uma mulher trans em um banheiro feminino poderia fazer com que uma mulher cisgênero se sentisse insegura. Cabe aqui lembrar que a maioria dos crimes sexuais contra mulheres e crianças acontece dentro do ambiente doméstico. O próprio marido, o próprio companheiro é que praticam esses crimes. não-presidente, em locais públicos. Em 2012, a Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, informou que todos os seus banheiros seriam nesse modelo. E temos ainda, na cidade de Nova Iorque, o prefeito, em 2016, aprovou uma lei onde os banheiros individuais deveriam ser obrigatoriamente unissex. Cabe ressaltar que estamos nessa casa para exercer a democracia. E isto inclui a diversidade. E não é uma lei excludente que fará esta diferença, mas sim o diálogo, a capacitação e o entendimento do que é gênero e de como essas pessoas se identificam. Estamos aqui para garantir que o ambiente inclusivo e que acolhe a diversidade, ele é positivo para a população e para a nossa democracia. Então, nosso parecer é contrário, presidente, ao PRN. pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdéia Carneiro. Senhor presidente, acompanhe o voto que prevaleceu na CCJ, que foi o voto divergente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, estão escritos. Para discutir, presidente. Um instante só, por favor. Está escrito, são escritos Charles. Está escrito o deputado Alexandre Kinoploch. Eu, presidente. Rodrigo Amorim. Eu. Felipe Pobel. Ok. Deputado Charles, por favor. Presidente, A minha declaração de discussão ao projeto 4996 de 2021, ela tem por objetivo proibir a instalação, adequação e o uso comum de banheiros públicos coletivos por pessoas de sexos diferentes nos estabelecimentos comerciais e públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tal pauta, deputado Márcio Galberto, tem sido constantemente objeto de discussão nas nossas redes sociais. Inclusive, tem sido objeto de publicação na mídia nacional e internacional. Teve um vídeo que circulou há tempos atrás de um menino que se sente menina usando o mesmo banheiro que uma garota numa escola e esse menino agrediu essa garota e constrangeu essa garota no banheiro. Esse vídeo circulou. O tema tem ganhado, presidente, alta relevância por nós estarmos vendo estabelecimentos comerciais e plantarem esses banheiros comuns públicos de uso coletivo para pessoas de sexo diferente, que são os chamados aí de banheiros unissex. Essa prática que nós visamos sim proibir tem exposto o constrangimento de várias pessoas, presidente, principalmente das crianças e das mulheres, inclusive com importunação sexual. Não podemos nos silenciar e arriscar, pessoal, que nossas crianças passem por tal vulnerabilidade, tal constrangimento na lanchonete da escola, no banheiro da escola, por estarem ali e terem adultos utilizando o mesmo banheiro no mesmo momento que essas pessoas, causando isso uma certa abalando emocionalmente essas crianças, causando importunação para elas e, inclusive, causando a facilidade de, talvez, uma pessoa de má intenção cometer um crime ali. Como nós falamos anteriormente, presidente, isso não atinge só as crianças, mas, principalmente, também as mulheres que podem estar usando o banheiro e se depararem com um homem usando o mesmo banheiro. Mas, deputado, qual é a minha principal estranheza? Para surpresa de quase ninguém, o PSOL, ô, deputado, amigo, o PSOL, que, demagogicamente, diz que defende as mulheres nessa casa e que é composta em sua maioria por mulheres, deputado Pobel. Eles vêm com a emenda tentando subverter o projeto e autorizar o uso desses banheiros, a instalação de banheiros unissex, deputado Rodrigo Amorim. Ou seja, querem, sim, expor as nossas crianças e as mulheres ao constrangimento e à importunação sexual. O nosso mandato é um mandato conservador, a favor da família e dos bons costumes. Então, eu peço aos deputados de bem dessa casa que não deixem essa aberração ser feita aqui no nosso Estado. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o deputado Alexandre Kinnoploch. Presidente, questão de ordem. Pois não, deputado. Gostaria de impedir a inclusão na pauta do PL 461 de 2019. Amanhã, às quintas-feiras, o presidente Ciciriano corre os pedidos. Deputado. Obrigado. Obrigado, presidente Marta Rocha. Boa tarde a todos. Bom, antes de entrar nesse tema, a gente tem uma questão que vai se apropriar de ações cotidianas da vida que não cabe a um dono, cabe a cada um julgar por si só. Inclusive, até em palavras. Por que eu estou dizendo isso? A esquerda, ela se apropriou da palavra resistência. Onde eles sempre falam que são resistência e parece que se apropriaram disso. Mas eu quero dizer, presidente, quando o mundo inteiro diz que é algo que tem que ser feito e todos vão, quando a sociedade contemporânea diz que o correto é isso, correto é A e é B, eu vou te dizer uma coisa, presidente, eu sou resistência. Eu sou resistência em não seguir o que grande parte do mundo quer que siga. Eu sou resistência de seguir o que está no livro mais importante para mim que é a Bíblia. A Bíblia é muito clara quando diz na relação de gêneros. E aí eu gostaria de abrir aqui um espaço para ler uma das epístolas de Paulo, Romanos, que diz o seguinte, dizendo-se os sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus o entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelo outro. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens e receberam em si o mesmo castigo merecido por sua perversão. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia que está falando. Mas só que hoje em dia você seguir a Bíblia, deputado Charles Batista, você é homofóbico. Você hoje em dia seguir a Bíblia, você é contra a sociedade. E sim, na minha casa, as crianças vão seguir os ensinamentos bíblicos. aonde tem um espaço para homem e tem um espaço para mulher. Nos locais públicos tem de ter esse espaço para homem e espaço para mulher. Deve-se respeitar as diferenças dos sexos. O que querem fazer é uma aberração, deputado Charles Batista, deputado Pobel. Estão querendo enfiar a goela abaixo essa confusão, porque é uma confusão de homem que se mistura que não é homem, que mulher, que não é mulher, que daqui a pouco vira réptil. O que a gente está virando? Eu, você, resistência contra isso. E mesmo que o mundo inteiro vá para um lado, se a Bíblia falar e a Palavra de Deus falar que tiver que ir para o outro lado, eu irei para o outro lado. Parabéns, deputado Charles Batista, parabéns, deputado Márcio Galberto, pela emenda, eu te digo mais, é isso Márcio, banheiro de homem é azulzinho, banheiro de mulher é rosinha, simples assim. Uma parte Alexandre. Pois não. Seria um retrocesso, você veja, foi uma luta, pelo menos as mulheres, para que tivessem, por exemplo, um vagão feminino. Então, a gente vive numa era de contrassenços. Como que, ao mesmo tempo, uma mulher, por exemplo, pode ser favorável ao vagão feminino e, na sequência, ela apoiar esses banheiros de gênero. E nós sabemos que isso, com certeza, vai atingir as mulheres em cheio, porque vai aumentar o número de estupros. Então, é inaceitável. Isso não é por respeito, não tem nada a ver com respeito. Isso é ideologia pura, é militância. e nós não podemos ser favoráveis a essa excrescência. Deputado Galberto, só para finalizar, o que mais me estranha, quando se trata de adultos, por exemplo, a gente aqui tem defendido e, com muita veemência, o combate ao feminicídio, o combate à violência contra as mulheres, e nós temos esse enfático com relação a isso. Imagine numa boate um banheiro que possa homens e mulheres. Se não bastasse a falta de respeito que muitos homens já praticam contra as mulheres nas boates, ainda teria a situação. Mas se nós falarmos disso, vão falar, não, mas eu não sou a favor do banheiro unissex na boate. Muitos estão dizendo que só são a favor quando se trata de criança. como tem uns que defendem aqui dizendo que o estuprador, muitas vezes, de menores, não é um criminoso, é só um doente. E quando falam que é doente, porque tem uns que julgam até o seguinte, existe o direito disso. Nós estamos vivendo aberrações, aberrações que temos que tratar aqui, seja a religião que for. eu nasci numa família judaica, me converti ao evangelho, tem há dois anos, graças a Deus, e posso dizer o seguinte, seja antes ou seja depois, eu vou lutar até o fim com relação a isso, deputado Galberto. E o senhor pode contar com o meu apoio, assim como o deputado Charles Batista, porque não, as crianças merecem sim ter o cuidado devido com as suas questões sexuais, não antecipar o sexualismo da criança, a sexualidade da criança. A criança tem que ter o direito de brincar, de estudar, de viver em família, e quando for o momento oportuno, sim, ela descobrir a sexualidade, mas não quando eles querem, quando for o momento certo. E lá estarão os pais para fazer esse tipo de educação. A família é anterior ao Estado. quem deve educar são os pais, quem deve fazer esse tipo de orientação são aqueles que amam, que convivem, que sabem o momento adequado de tocar em assuntos um tanto mais delicados, que exigem o maior cuidado, são os pais, não são estranhos. Então você está de parabéns na sua explanação, concordo com tudo que foi dito. E para concluir, presidente, quem quer fazer autofecundação, que faça na sua casa e não fique espalhando isso por mundo afora. Obrigado. Próximo orador inscrito é o deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem pela TV Alerj. eu faço questão de subir nessa tribuna hoje e muito feliz e honrado de estar aqui ao lado de deputados conservadores, na minha frente deputado Paul Bell, deputado Charles Batista, autor do projeto de lei, deputado Quiloploque, deputado Márcio Galberto, deputado Daniel Liberon, deputada, querida amiga, Rosane Félix. em primeiro lugar é importante a gente deixar claro, senhora presidente, que nós efetivamente estamos em guerra. estamos numa guerra do bem contra o mal, estamos numa guerra ideológica, uma guerra cultural, onde o inimigo perverso tenta o tempo todo nos impor uma narrativa vil, torpe, destruidora das famílias, destruidora das instituições, no momento que a gente tem que discutir o pós-pandemia, no momento que a pandemia sequer acabou, agora uma nova cepa do vírus, no momento em que aqueles que falavam fiquem em casa que a economia a gente vê depois, imaginem se nós tivéssemos dado ouvidos a essa tolice, no momento que a gente precisa criar emprego, melhorar arrecadação, combater a criminalidade, hoje um dia emblemático, eu estive na Polícia Civil do lado do deputado Márcio Galberto, Polícia Civil agindo, prendendo mais de mil criminosos, quando 60% do território do estado do Rio de Janeiro é ocupado pelo narco-terror, pelo crime organizado, esses indivíduos vêm para o plenário da Assembleia Legislativa e hoje é um dia importante porque momentos atrás tivemos aqui a votação da instituição de um prêmio sei lá das quantas de direitos humanos, mais uma vez em cima da imagem da vereadora assassinada, vereadora que está rendendo muita graninha no bolso deles, eu trouxe aqui essa acusação, eles fizeram todo o mimimi do mundo e se calaram, agora, deputado o Charles Batista traz muito bem aqui ao debate quando fala da hipocrisia que esse partido eu dou nome o PSOL tem diariamente no plenário dessa casa, se dizem defensores das mulheres, mas impedem como estão tentando impedir a criação de uma procuradoria da mulher na Assembleia Legislativa, criando todo tipo de obstáculo regimental para que o processo, o projeto não vá à frente. o partido que se diz defensor do direito das mulheres, mas se silencia, cala a boca e não fala absolutamente nada, óbvio, com silêncio seletivo de sempre, quando o tema é a objetificação da mulher, por exemplo, com o clipe de música, essas músicas que eu nem considero música, esses funks do crime que eles defendem, ouvem, dançam, tem deputada nessa casa rebolando ao som desses sonzinhos dos criminosos. aliás, tem deputado desse Partideco aí, que se deixa fotografar ao lado dos piores traficantes de droga desse Estado, aqueles que destrói a família, que estupram as mulheres, estupram as crianças. Quero dizer, deputado Paul Bel, que há meses atrás, um avô com uma criança no colo foi brutalmente atropelado por um ganso, um criminoso, dentro da favela da Maré, de onde muitas deputadas que se dizem negras, mulheres, etc, 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 vieram, que utilizam aquela população pobre para tentar fazer como seu curral eleitoral. No entanto, eu não escutei nenhum discurso de nenhuma deputada dessa casa defensora dos direitos humanos para levantar e sair em defesa daquele avô que foi atropelado por um ganso, um traficante de drogas. Ou seja, é uma indignação seletiva, são mentirosos, são mentirosos, utilizam da mentira como a sua arma e não querem defender as pessoas, as crianças, as famílias. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 11 anos de idade e eu faço aqui um questionamento ao senhor, a senhora que nos ouve, o senhor que tem uma filha, uma menina que vai ao banheiro. A senhora quer, por exemplo, que a sua filha de 11 anos de idade se depare com esse indivíduo aqui, vou mostrar quem é, olha esse indivíduo aqui, o negão do WhatsApp. A senhora quer isso? Sua filha chegou no banheiro, deputada Mônica Francisco, a criança chega no banheiro, está lá o negão do WhatsApp, está lá o negão do WhatsApp, já estou me acusando de racista, mas só porque eu falei negão, é negão mesmo e é do WhatsApp. Aliás, ele tem outros dotes que não dá para mostrar aqui agora. E aí, a sua filha, mas dizem que negão tem essa característica, eu não conheço porque a minha praia é outra. pois bem, aí a criança de 11 anos se depara com o negão lá, com o membro para fora, mas ele pode porque é um banheiro múltiplo, ele pode porque é um banheiro multigênero. Ora, se eles permitem que os traficantes estuprem, assassinem, matem, cortem o cabelo, façam a sua própria justiça dentro da favela e calam a boca. Então, eu estou subindo a tribuna hoje, em primeiro lugar, para defender esse brilhante projeto do deputado Charles Batista. Em segundo lugar, para dizer que eu sou coautor com o deputado Paul Bell, deputado Kinoploch, deputada Rosane Félix, deputado Libreirão, com o deputado Márcio Gualberto, de uma emenda que corrige o que eles tentaram impedir, dizendo que no Rio de Janeiro, custe o que custar, somente haverá banheiro de homem e banheiro de mulher. E de preferência, o banheiro de mulher é identificado pela cor rosa e o banheiro de homem é identificado pela cor azul. Eu sou do tempo em que existia homem, mulher, gay e sapatão. Esse negócio de LGBTIWXE, isso é aberração, é coisa que vocês inventaram nessa guerra cultural para tentar destruir as nossas instituições. Agora estão ali confabulando, daqui a pouco vai ter mais ataques, já fui chamado de racista, assim como todos os deputados sofrem ataques quando tentam botar algum obstáculo a essa pauta perniciosa, maléfica, repugnante que eles tentam nos trazer. Mas como eu bem disse, durante o processo eleitoral, a esquerda terá dias muito difíceis na Assembleia Legislativa. E nós, aqui está o que eles chamam de resistência. Nós estamos cumprindo nosso papel e me sinto representado com as palavras deputado Gualberto, deputado Kinnoploch, deputado Paul Bell e o deputado Charles Batista. Parabéns pelo projeto. Não permitiremos que canalhas acabem com as nossas instituições e com a nossa família. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o deputado Felipe Paul Bell. Muito obrigado, presidente. Como eu sempre digo, a esquerda é hipócrita. Rodrigo, Kinnoploch, Charlie Batista, Márcio Galberto, os mesmos, os mesmos que estão ali que pregam vagões exclusivos nos trens, nos metrôs, são os que estão pregando banheiro unissex. Dá para entender isso? Será que eles urinam no trem, no metrô e se transportam no banheiro? Só pode. É muita hipocrisia e demagogia pregar vagão exclusivo nos trens e metrôs e querer a liberação de banheiro unissex. Presidente, eu sou filho, eu sou pai de gêmeas de cinco anos, Rodrigo Amorim. E não aceito, não aceito que o menino use o mesmo banheiro que minha filha. Não vou aceitar. Deus fez homem e mulher e eles querem criar gêneros. Imaginem só, deputado Rodrigo Amorim, permite uma pequena parte, um questionamento. Sim, teve uma emenda do deputado, hoje senador Flávio Bolsonaro, num projeto que trazia uma outra aberração, que ele colocava os espíritos duplos. Eu não sei se os espíritos duplos estariam contemplados para usar esse tipo de banheiro também. Fica aqui a inquietação por minha parte. E eles vivem, Rodrigo, querendo criar gêneros. Eu fico aqui me perguntando, gênero, imaginem só, imaginem só, se um boi se esmarca uma baleia. Se um boi se esmarca uma baleia. Isso é o que eles pregam. Que a criança nasça sem sexo e vai definir seu sexo. Não entendendo a sua vida. Parem de tentar acabar com a inocência de uma criança. Parem. Não dá para entender o que vocês querem fazer. Querem acabar com a instituição família, deputado Charles Batista. É isso que eles querem. Tanta coisa importante para nós votarmos, trabalharmos. Vocês querem banheiro unissex. E bem falou aqui o deputado Knooploch, imagina um banheiro unissex numa boate. Até porque eu posso falar com propriedade porque eu sou dono de uma. Muitas das vezes meio-segurança tem que usar de truculência com homens, e de homens não, com moleques que tentam adentrar o banheiro feminino. Imagina liberado. A mulher vai estar lá urinando no mictório porque vai inverter. Os papéis vão se inverter, Rodrigo. Inaceitável. Inaceitável. Mais uma vez, Charles, parabéns pelo projeto. Assim como o Rodrigo disse, eu sou coautor da emenda e nós não podemos deixar, não podemos deixar o que eles querem pregar de goela abaixo se prevalecer nessa casa. Nós fomos eleitos, chancelados e tutelados pelo povo para estar aqui, lutando pelos bons costumes, pela família Knooploch. E o que nós defendemos durante a campanha. não vão ser meia dúzia de defensores de traficantes, defensores desses gêneros que eles querem criar que vão se impor nessa casa. Eu queria trazer uma outra situação aqui, Rodrigo. O SESC, eu até repudiei, fiz uma, né, repudiei o SESC e o SESC rapidinho voltou atrás, retirou. O SESC queria promover o curso sobre infância LGBTQI mais YZ não sei o que no cinema. Eu entrei em contato com o SESC, com o SESC, repudiei nas minhas redes sociais, repudiei via documento, via ofício e ontem recebi a ligação do diretor do SESC de São Paulo, recebi a ligação da assessoria jurídica da Fé Comércio que foi cancelado essa aberração que iria fazer no SESC. Então, o nosso mandato é importante, importante para tentar impedir que essa esquerda nojenta influencie na vida de uma criança. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, o presente projeto recebeu oito emendas, retornas, dez emendas retornam às comissões. anuncio em discussão única projeto de resolução número 363-2019 de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, André Siciliano, Flávio Serafini, Carlos Mink, que crie o prêmio Nise da Silveira para distinguir pessoas e instituições que se destaquem na área da saúde mental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da mesa diretora, convido a deputada Franciane Mota para apresentar o parecer. Favorável, presidente. Com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Nada mais havendo deputado Valdeque Carneiro para declaração de voto. deputada Marta Rocha, em primeiro lugar, naturalmente, se houver deputados que queiram subscrever esse projeto, está aberta a coautoria, por favor. Então, vão se inscrever deputada Renata, Mônica, Flávio Serafini, Eleomar e Marta Rocha. É um prazer ter as coautorias das colegas aqui, e o deputado Eleomar também. Eu queria declarar voto rapidamente sobre três projetos que foram votados hoje aqui. Primeiro, o projeto que foi aprovado em caráter terminativo e que institui o programa de práticas esportivas nas unidades do Degaze. Eu quero ressaltar que essa é uma linha de trabalho que nós temos desenvolvido na Comissão de Educação, na Comissão de Ciência e Tecnologia, em diálogo estreito também com o deputado André Ciliano, para fortalecer o caráter socioeducativo do processo, digamos, de ressocialização desses adolescentes que estão internados nas unidades do Degaze, que é bom lembrar, é um órgão que no Rio de Janeiro está vinculado à Secretaria de Estado de Educação. Então, nesse sentido, promover a leitura, promover a leitura através das bibliotecas do Degaze, que é objeto de um outro projeto que nós fizemos aqui e agora as práticas desportivas, tudo isso vai ao encontro, ou seja, conflui com a afirmação de que essas unidades têm que ter cada vez mais o caráter de unidades socioeducativas e, obviamente, cada vez menos a aparência, a impressão de masmorras infantos juvenis, como, infelizmente, elas se parecem predominantemente. por isso, quero agradecer o apoio da Assembleia e que o Degaze possa implementar essa política de garantia de projetos e práticas desportivas para os adolescentes que ali estão cumprindo penas privativas de liberdade por terem cometido atos infracionais e precisam de um dispositivo de ressocialização baseado no aspecto socioeducativo. Segundo a declaração de voto, é sobre o fundo soberano, eu quero ressaltar apenas um aspecto, teria vários outros, mas, na verdade, dois aspectos. Um, a emenda que nós fizemos lá atrás, no texto constitucional que dá origem à matéria e que hoje foi regulamentado por lei complementar, Flávio, para garantir que o fundo possa ser um fundo de investimentos estratégicos também na área de ciência e tecnologia, porque a gente não pode construir um projeto, uma agenda de desenvolvimento econômico e social no Estado sem ter como lastro importante as instituições de ciência, de pesquisa e as contribuições que elas oferecem ao desenvolvimento. Por isso, ressalto esse aspecto e também percebi que uma emenda minha foi acolhida hoje, entre outras, aglutinada com outros deputados que propuseram também as mesmas emendas do mesmo teor, mas garantir que o fundo soberano reconheça como investimento estratégico aqueles que se destinam ao enfrentamento à pobreza, à miséria e às desigualdades, porque investimento estratégico não é só na área econômica, não, que não dá para garantir para sustentar um projeto de desenvolvimento com gente esfaimada, com gente morando na rua, com gente sem perspectiva, com gente vivendo na mais absoluta desumanidade e indigência. Portanto, quero ressaltar a importância de que a regulamentação do Fundo Soberano por lei complementar tenha assimilado esse conceito e tenha garantido essa destinação do fundo. Em terceiro lugar, esse prêmio que nós criamos agora, o prêmio Niso da Silveira, proposta que nós apresentamos, teve a subscrição original do Flávio Serafini, do André Ciliano e do Carlos Mink. Nós integramos a frente parlamentar em defesa da luta antimanicomial, em defesa da reforma psiquiátrica. Tem feito um trabalho muito importante aqui em sintonia com os movimentos sociais da área de saúde mental, em sintonia com os equipamentos que integram a rede RAPS, a rede de assistência psicossocial, a rede substitutiva. Portanto, falar da importância de ter uma premiação aqui na Assembleia que garanta que profissionais, gestores, movimentos sociais e pesquisadores que atuam no campo da saúde mental possam ter o seu trabalho reconhecido anualmente e receber essa comenda que leva o nome de ninguém mais, ninguém menos, do Keníse da Silveira, que foi quem instituiu no Brasil, foi quem deflagrou no Brasil, antes mesmo da reforma Franco-Basaglia, a possibilidade que a terapêutica com pessoas, pacientes com transtorno mental pudesse acontecer de uma perspectiva mais humanizada, mais, enfim, em dialógica, aproveitando os meios de comunicação que essas pessoas pudessem, enfim, expressar, através dos quais pudessem expressar o seu sentimento, particularmente através da arte, através das artes plásticas, da pintura. Então, queria ressaltar a singeleza de que nós tenhamos doravante no Parlamento Fluminense uma comenda que leve o nome dessa alagoana, leitora de Baruca e Spinoza, enfim, uma grande intelectual e uma grande revolucionária no campo da psiquiatria e da saúde mental no Rio de Janeiro. Portanto, é a declaração de voto que eu queria fazer. Desculpe se me alonguei, mas juntei três declarações em uma só. Deputado Flávio Serafini. Deputada Marta Rocha, eu também venho declarar voto ao projeto de resolução 363-2019, de que nós somos coautores, junto com o deputado Valdeque Carneiro, com o deputado André Ciliano, deputado Carlos Mink, que institui o prêmio Nise da Silveira para distinguir as pessoas e instituições que se destacam na área de saúde mental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Como o deputado Valdeque Carneiro falou, nós fazemos parte conjuntamente aqui da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial. Essa é uma luta muito importante porque um dos principais horrores que o nosso país já produziu foi o horror do manicômio. Que aqui no Estado do Rio de Janeiro, em Paracambi, em vários outros lugares, que em Barbacena, em Minas Gerais, e que em diferentes regiões do Brasil se refletiu numa visão sobre a loucura que era uma visão que surrupiava do sujeito a sua dignidade, a sua humanidade e submetia as pessoas em sofrimento psíquico, com transtornos mentais, ou pessoas simplesmente que não se enquadravam no padrão de normalidade imposto pela sociedade, inclusive no período da ditadura, muitas vezes a internação de pessoas que eram taxadas como loucas servia para silenciar vozes dissonantes. Bom, ao longo da história da psiquiatria e da luta da saúde mental no Brasil, Nisa da Silveira foi uma das primeiras vozes a defender que não há tratamento sem humanidade, sem reconhecer a dignidade do sujeito, sem um olhar sobre a sua singularidade e sem se buscar garantias de que esse sujeito possa se expressar através da arte, através das diferentes estratégias terapêuticas, rompendo, inclusive, com uma concepção muito centrada na medicalização, no papel da medicina como eixo estruturante do tratamento. Então, Nisa da Silveira também abria a perspectiva da multidisciplinaridade no cuidado em saúde mental como uma perspectiva fundamental. Foi uma percursora sobre vários aspectos, mas, fundamentalmente, dando passos muito importantes para que a gente iniciasse uma reflexão que depois vai culminar na reforma psiquiátrica no Brasil sobre a necessidade de mudar a maneira como olhamos, entendemos e tratamos a loucura. Nisa da Silveira, então, é uma figura de referência fundamental e ter um prêmio nessa casa para valorizar quem, ao longo da sua trajetória pessoal, ao longo da sua trajetória profissional, contribui com uma política de saúde mental mais humana, mais centrada no respeito, na construção de autonomia do indivíduo. Isso é muito importante e vai ser mais um passo que essa casa vai dar para contribuir com o direito à saúde, o direito à saúde mental e para impedir que, em nome de supostas curas, violência e se pratiquem contra os usuários da saúde mental. Então, eu parabenizo o deputado Valdeque Carneiro, também os deputados André Ciliano e Carlos Mink por essa parceria para instituir esse prêmio e dar mais um passo para que a agenda da luta antimanicomial seja uma agenda permanentemente fazendo parte das ações desse parlamento. Não havendo mais quem queira discutir ou declarar voto, encerra-se, então, a ordem do dia e inicia-se o expediente final. O primeiro orador inscrito é o novo deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, não se encontrando presente, o próximo orador inscrito é o novo deputado Helio Marco Eglio. Deputado Helio Marco Eglio, não se encontrando presente, próximo orador inscrito é o deputado Felipe Paul Bel. Não se encontrando presente, próximo orador inscrito é a deputada Marta Rocha e eu vou ceder, então, o meu lugar à deputada Rosane Fegs para que eu possa fazer a minha manifestação. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu quero inicialmente saudar aqui a nossa eterna deputada, a deputada Tânia Rodrigues, nossa companheira do PDT, uma mulher na liderança das causas que garantem a igualdade, a equidade e ressaltam a importância de ter políticas públicas na proteção à pessoa com deficiência e é sempre muito bom vê-la aqui nesse cenário no parlamento. Deputada Rosane Félix, eu queria, ainda que rapidamente, fazer algumas manifestações e a primeira em relação a um projeto de lei apresentado aqui da lavra do deputado Marcelo de Seudino, que é um importante projeto que garante, então, o pagamento de um auxílio e alimentação. E por que faço essa manifestação? Porque o deputado Carlos Augusto e eu e o deputado Márcio Gualberto fizemos um projeto semelhante destinados à polícia civil. Esse projeto lamentavelmente foi vetado pelo governador alegando que a iniciativa do PR deveria ser da competência do executivo e nós firmamos, então, um acordo de procedimento com a liderança do governo para retirar o projeto e não insistir na derrubada do veto. Eu tenho convicção que nós ganharíamos a derrubada do veto, porque não me parece que haveria um parlamentar dessa casa que não pudesse acolher uma decisão que é garantir a dignidade do policial civil com o pagamento do auxílio e alimentação que hoje é um valor de 12 reais e que o último aumento concedido foi em 2011 quando eu exerci o cargo de chefe da polícia civil e o meu argumento junto à Secretaria de Segurança naquele momento ocupado pelo secretário José Mariano Beltrame foi mostrar que a polícia civil gastava mais com a alimentação desprezo do que com a questão do vaga alimentação destinada aos policiais por outro lado eu quero lembrar aqui que esse acordo foi para a retirada do projeto e que em janeiro se abriria uma mesa de negociação com a participação do delegado Alain Turnovski então eu estarei aqui eu delegado Carlos Augusto delegado deputado Márcio Galberto estarei aqui estaremos aqui para cobrar essa mesa de negociação e para garantir a questão do auxílio alimentação que não é favor nenhum é restabelecer a dignidade do policial civil aproveito essa oportunidade para saudar aqui o delegado Alain Turnovski pela sua intensa atividade no enfrentamento da milícia e quero também fazer um gesto aqui de reconhecimento ao delegado titular delegado William Medeiros que está à frente da Draco e toda a sua equipe todas as equipes da polícia civil que atuam enfrentando essa milícia que é empreendedora e essa modalidade criminosa que tem que ser enfrentada combatida investigada processada pela sua periculosidade e que há muito deixou de a população já sabe que essa não é uma ação protetora pelo contrário essa é uma ação que retira a autonomia da vontade das pessoas através da prática de atos criminosos e por fim nós tivemos aqui um debate iríamos discutir aqui tivemos sim um debate de duas audiências públicas sobre o projeto de lei que é uma mensagem do executivo para o adensamento da UESO à Universidade do Estado do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de acompanhar essa discussão quero dizer que sou de um partido trabalhista portanto o reconhecimento dos direitos e garantias dos servidores em particular da educação é algo muito caro ao PDT vamos lembrar aqui a história de Leonel Brizola de Darcy Ribeiro portanto estaremos sempre em defesa dos professores para garantir que esses professores tenham condições de trabalho adequadas mas o que ocorre eu quero dizer que debati internamente no meu partido fui conversar com as lideranças do meu partido que estão à frente do movimento de educação a educação é algo tão importante para o PDT que a exemplo do movimento sindical ou do movimento de mulheres nós temos um movimento que fala e que trata das questões da educação e ali fui buscar exatamente conhecimento fui buscar exatamente ouvir daqueles que estão no chão da escola a importância de fazer esse adensamento da UESO para a UERJ e o quanto isso importava eu fico me lembrando que Darcy Ribeiro montou a Universidade do Norte Fluminense Leonel Brizora com Darcy Ribeiro fizeram o mais importante projeto de educação desse país que se tivesse sido mantido ele não seria um projeto hoje com certeza o olhar da segurança pública seria diferente e não obstante ao ouvir os meus companheiros que militam na educação eu fui conversar com a Zona Oeste e ouvi uma frase que me tocou profundamente essa pessoa me lembrou que o bairro de Campo Grande é o bairro de maior arrecadação do ICMS no estado do Rio de Janeiro e que lamentavelmente o que se pensa para a Zona Oeste é construção de presídios ou então acabar com algumas outras conquistas da Zona Oeste como foi a conquista da UESO eu ouvi de um companheiro do parlamento que os professores estavam aceitando essa decisão porque na verdade estavam impactados imobilizados incapazes de fazer o movimento contrário mas o movimento que foi aceito é quase um movimento de rendição porque os professores deveriam usar esta casa para não para se render a uma decisão de acabar porque no fundo é uma extensão de uma universidade pelo contrário se a UESO tem dinheiro por que que o governo do estado não tem dinheiro também para colocar a UESO para dar condições de trabalho para a UESO por que que o governo do estado não valoriza uma instituição um centro universitário já sobretudo porque esse centro universitário está na Zona Oeste e é aqui na Zona Oeste que a gente tem a maior arrecadação do ICMS eu mesma quando debati aqui o orçamento porque tenho sempre um olhar para a educação reservei e indiquei como emenda a possibilidade da UESO receber o reforço orçamentário que precisa ano passado foi destinado 17 milhões para o ESO e essa verba não se consolidou então não é fechando a UESO que nós vamos resolver o problema o nosso papel é instigar é verificar junto ao governo do estado exigir do governo do estado que se dê uma importância para o ESO como se dá para outra universidade eu fico me perguntando como bem disse meu companheiro do PDT que mora meu companheiro Ademir que mora na Zona Oeste que me retratou qual era o sentimento dos moradores da Zona Oeste com a retirada da universidade eu fico me perguntando se haveria algum tipo de ação nesse sentido se essa universidade estivesse instalado na Zona Sul ou na Barra da Tijuca por certo não teria por certo não teriam esta decisão então eu quero dizer que estarei aqui defendendo as bandeiras do PDT e que não quero ter na minha no meu currículo enquanto ser humano enquanto mulher enquanto parlamentar o voto que decidiu pela extinção da OESO muito obrigada deputada Rosane Fegues que preside esse momento obrigada deputada Marta Rocha eu gostaria agora de passar a presidência para a deputada Marta Rocha a nobre deputada Marta Rocha para que nesse momento eu também possa fazer o meu discurso e usar a tribuna no expediente final o próximo orador inscrito é a nobre deputada Rosane Fegues senhora presidente deputada Marta Rocha senhores deputados deputadas e a todos vocês que nos assistem através da TV Alerj gostaria de cumprimentar a todos senhora presidente quando eu fui eleita em 2018 eu fui eleita com o compromisso de ser representante do ser humano de vir para essa casa representar o ser humano mas eu também tenho o meu compromisso e jamais abrirei mão de ser representante da família e jamais abrirei mão dos meus princípios eu tenho dois assuntos hoje para falar nessa tribuna mas eu gostaria de começar falando sobre o PL 4996 barra 2021 do deputado Charles Batista que foi discutido hoje nesta casa que é o uso comum de banheiros públicos por pessoas de sexo diferente é incrível e aqui agora o que eu vou falar independente da questão de fé nós vamos falar agora de ciência porque quem define a questão do sexo quem nasce homem ou mulher é a ciência isso é uma questão biológica então a gente está vivendo um momento senhora presidente onde estão tentando inverter os nossos valores estão tentando se aproveitar da inocência das nossas crianças para promoverem uma reeducação sexual estão tentando despersonalizar o sexo das nossas crianças forçando uma barra forçando o barra dizendo que tudo é normal eles deixaram de respeitar as peculiaridades que existem entre o homem e a mulher entre o sexo masculino e feminino por conta disso já está existindo uma insegurança muito grande principalmente por parte das nossas meninas meninas que por uma questão também biológica menstruam existe um constrangimento quando essas meninas precisam frequentar o banheiro e chegam lá se deparam com uma pessoa de outro sexo então senhora presidente eu gostaria de parabenizar o deputado Charles Batista pelo belíssimo projeto e pode contar com o nosso apoio a família tradicional pode contar com o apoio desta deputada mas também senhora presidente hoje eu venho a esta tribuna agradecer agradecer esplenário pela aprovação ao projeto de resolução de minha autoria 4117 barra 2020 que concede a medalha de Tradentes ao ministro André Mendonça que é merecedor dessa honraria por várias razões primeiro pelos seus relevantes serviços prestados à nação brasileira especialmente no combate à corrupção e à criminalidade há mais de 20 anos como servidor público André Mendonça sempre teve uma conduta ilibada um homem com uma conduta ética um homem conhecedor da da sua profissão um excelente advogado muito competente com uma vida íntegra a gente quando começa a procurar ver a história de André Mendonça a gente percebe que é um homem realmente de um currículo espetacular e também muito equilibrado então eu estou aqui hoje para agradecer este plenário por essa pela aprovação desta honraria e outro detalhe um homem que durante a sua vida não teve nenhum histórico de corrupção eu vou ler rapidamente aqui um pouco mais sobre ele a partir de 2012 em busca de qualificação profissional ele se dedicou aos estudos de pós-graduação no exterior ele concluiu o mestrado em corrupção e o estado de direito hoje estratégias anti-corrupção e políticas de integridade e também ele fez o doutorado em estado de direito e governança global no ano de 2018 ambos pela universidade de Salamanca na Espanha onde é professor do maior programa do doutorado no dia 21 de novembro de 2018 André Mendonça conheceu o presidente Jair Bolsonaro e foi convidado para chefiar a Advocacia Geral da União AGU instituição que ele integra há quase 22 anos em abril de 2020 ele assumiu o cargo de ministro da justiça e segurança pública e ao longo de 11 meses nesta função ele teve a oportunidade de conduzir de planejar e executar inúmeros programas e projetos voltados ao combate do crime organizado a gestão de ativos apreendidos a melhoria no sistema penal a integração e articulação das forças de segurança pública do país o ministro André Mendonça elegeu como seu principal como a sua principal bandeira a bandeira de sua gestão o fortalecimento do SUSP sistema único de segurança pública dos estados perdão do SUSP e ele manteve melhor um diálogo muito bom com todos os estados aí durante a sua administração inclusive ele dialogou muito bem sobre a questão da administração penitenciária enfim o ministro contribuiu muito no combate ao crime organizado então hoje nessa tribuna eu estou mais uma vez muito feliz e agradecendo porque a medalha de Tradense é a maior honraria do poder legislativo do Rio de Janeiro e o reconhecimento desta casa ao trabalho do excelentíssimo ministro André Mendonça que se Deus quiser daqui algumas horas se Deus quiser teremos aí esse resultado positivo e em breve será ministro do Supremo Tribunal Federal muito obrigada a todos Deus abençoe o nosso querido André Mendonça obrigada senhora presidente próximo orador inscrito é o deputado Flávio Serafini boa tarde deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja hoje eu vim à tribuna para falar sobre a realidade da escola pública no estado do Rio de Janeiro alguns impasses que a gente está enfrentando nessa volta presencial nesse período menos crítico da pandemia e algumas ações que a gente tem observado a Secretaria de Educação tomar que nos preocupam por não atingir a finalidade de ofertar uma educação de qualidade para os nossos estudantes desde que a Seduc apontou a obrigatoriedade do retorno 100% presencial para todos os alunos a gente disse que mesmo reconhecendo o fracasso da educação remota como uma alternativa para a maior parte dos estudantes de uma hora para outra faltando pouco mais de um mês para acabar o ano letivo estabelecer uma obrigatoriedade que todos os alunos não teriam mais opção de concluir o ano com o ensino remoto ia ter como resultado um aumento da evasão eu tenho visitado muitas escolas no estado inteiro na Costa Verde no Sul Fluminense na Baixada Fluminense na região metropolitana em campos dos Goitacazes e o que eu tenho visto é que muitas escolas estão tendo que manter informalmente o ensino remoto para que alguns estudantes não abandonem a escola por que? porque a gente vive a maior crise econômica e social da história recente do Brasil muita gente passando fome comendo osso uma parcela dos estudantes da escola pública depois de um ano sem atividades presenciais começou a trabalhar ajudar a botar comida em casa enfrentar essa crise e não consegue voltar de uma hora para outra faltando um mês para acabar as aulas não legislar não garantir condições o que que é isso? é transferir para as direções a necessidade de administrar essa crise e se muitas escolas estão fazendo isso muitas não estão fazendo e essas escolas estão batendo recorde de evasão nós vamos chegar em muitas escolas a ter 45% de evasão escolar é evidente que esse engessamento na reta final do ano letivo é somente mais um componente a crise econômica e social a pandemia a falta de uma política que estruturasse o ensino remoto com inclusão digital tudo isso agravou a desvinculação de muitas crianças e adolescentes e também de muitos jovens e adultos da nossa escola pública mas o que me chama a atenção é que num momento desse de crise onde a secretaria tinha que estar planejando maiores investimentos na escola para recuperar o que não foi trabalhado para garantir melhores condições do estudante continuar na escola a gente não teve por exemplo a ampliação da carga horária a contratação de mais professores para garantir aulas de reforço a gente não teve até agora a liberação do auxílio tecnológico do novo auxílio tecnológico dos profissionais de educação e a secretaria de educação publicou uma portaria fazendo uma série de exigências que os professores não vão conseguir acessar o auxílio tecnológico mesmo tendo dinheiro do Fundeb que a secretaria de educação não vai conseguir gastar a secretaria de educação tem que desburocratizar o acesso ao auxílio tecnológico e tem que garantir o descongelamento dos enquadramentos e das progressões dos profissionais de educação é inadmissível que com dinheiro em caixa tendo que investir para cumprir a lei enquadramentos e progressões continuem congelados assim como é inadmissível que por não conseguir investir o mínimo constitucional em educação algumas estratégias sejam tomadas que acabam se tornando queimar dinheiro eu conversei com o secretário de educação essa semana informei que fiz uma denúncia ao tribunal de contas do estado por quê? porque o estado do Rio de Janeiro está queimando dinheiro numa feira literária chamada ler pra valer a secretaria de educação orientou todas as escolas do município de São Gonçalo a pagar inscrição pra todos os alunos matriculados na escola no valor de 70 reais pra cada aluno pra participar dessa feira na semana que vem o valor pago por cada professor da rede é de 220 reais e cada aluno e cada professor vão ganhar um voucher pra gastar nessa feira o aluno no valor de 80 reais o professor no valor de 160 reais deputada Marta Rocha só o ingresso e mais esse voucher por professor vai custar quase 400 reais por aluno 160 reais e ainda tem o valor do transporte tem o valor do transporte que é um valor também bastante salgado só em Petrópolis onde já aconteceu na região serrana essa feira ler pra valer só em Petrópolis o gasto foi de 2 milhões de reais em São Gonçalo a gente acredita que vai ser de mais uns 10 milhões a nossa estimativa é que o custo com o conjunto desse projeto ler pra valer vai ultrapassar os 300 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro inteiro pra que? pra que os professores tenham 160 reais pra comprar um livro e os alunos tenham 80 reais numa feira que é desconhecida eu nunca tinha ouvido falar dessa feira ler pra valer uma compra direcionada pra poucas editoras e que segundo o contato que a gente já fez com vários profissionais de educação que foram na feira na região serrana os preços dos livros estão majoritariamente acima dos preços de mercado olha se quer estimular a leitura eu apoio vamos fortalecer as bibliotecas nas escolas vamos levar os alunos pra bienal do livro está acontecendo na mesma semana que essa feira ler pra valer ler pra valer em São Gonçalo todos os alunos de São Gonçalo tem que ir pra essa da rede estadual tem que ir pra essa feira ler pra valer agora pra bienal do livro um evento internacional reconhecido com várias editoras as escolas não tem orientação de levar todos os seus alunos no máximo cada escola está tendo a liberação de um ônibus segundo as informações que a gente apurou olha está estranho está estranho a gente pediu pro tribunal de contas do estado apurar e nos parece uma forma de queimar recursos do Fundeb quer estimular a leitura a gente apoia quer estimular a participação dos estudantes em feiras e eventos a gente apoia mas tem que ter dentro da razaabilidade gastar 200 reais por aluno numa feira quando as escolas não tem bibliotecário quando os acervos das escolas estão vencidos gastar 400 reais por professor enquanto o professor está com enquadramento está com as progressões congeladas por que desvalorizar o profissional e tomar atitudes dessa forma participação em eventos que sequer são reconhecidos que não tem nenhuma tradição e por esses valores eu repito um gasto de 400 reais para um professor participar numa feira pagar um ingresso semanal quando o professor só vai de uma vez pagar um ingresso semanal para o estudante em pleno mês de dezembro depois dele ficar um mês e meio sem aula presencial quando chega na última semana de aula do ano ele tem que ficar a semana inteira num evento ou ele não vai a semana inteira e paga o ingresso da semana inteira e o Estado gasta o ingresso da semana inteira o promotor do evento agradece e o aluno não vai ora bolas o nosso zelo com recurso público eu entrei no site no sítio eletrônico dessa feira o ingresso individual para uma pessoa que vai passar um dia 25 reais deputada Marta Rocha a Seduc está pagando 70 reais por aluno é o passaporte semanal será que a Seduc está pensando no mês de dezembro em levar os alunos para ir todos os dias para uma feira literária não está não está coerente com a realidade eu não consigo imaginar nenhuma escola fazendo isso todos os dias lotando ônibus na porta da escola para levar os alunos para a mesma feira literária a semana inteira me parece um mecanismo que está queimando recursos do Fundeb e que está inclusive ferindo alguns princípios muito caros como a eficiência no gasto público a economicidade a transparência não dá para entender porque que se pagou passaportes semanais de 70 reais para os estudantes porque que se gastou 220 reais com o ingresso de cada professor para ir a semana inteira num evento que a gente sabe que nem os alunos muito menos os professores vão poder ir a semana inteira então fica aqui a nossa defesa de que não se queime o recurso do Fundeb que se invista nas suas finalidades que valorize o profissional da educação que garanta melhores condições de funcionamento nas escolas vamos ter biblioteca vamos ter livros acervos bibliotecário vamos para os eventos literários sim mas vamos com razoabilidade sem queimar dinheiro público a gente está acompanhando de perto a gente já acionou o tribunal de contas do Estado e a gente não vai permitir de forma alguma que o recurso público seja mal aplicado porque a gente quer educação de qualidade a gente quer sim investimento e estímulo a leitura a literatura a criatividade as artes mas a gente não vai confundir estímulo a leitura e a literatura com desperdício de dinheiro público com gastos absolutamente inexplicáveis como a gente tem visto nesse projeto ler para valer que a gente espera que seja interrompido imediatamente porque o prejuízo que ele vai causar aos cofres públicos de maneira inexplicável é absolutamente inaceitável está no nosso radar está no nosso radar nós vamos seguir acompanhando agradecendo ao deputado Flávio Serafini não havendo mais orador inscrito encerra-se o expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgica boa tarde a gente espera até a próxima